Oi, gente! Eu sou a Tata e hoje eu vim falar sobre amor não correspondido. A dinâmica do vídeo vai ser um pouquinho diferente, mas eu acho que vocês vão gostar muito. Eu tô muito entusiasmada porque eu pedi pra vocês, vocês mesmos, os inscritos, os meus seguidores lá do Instagram, inclusive se você não me segue, segue lá, meu arroba é esse aqui, darem conselhos, pessoas que já sofreram com amor não correspondido, que já passaram ou então que estão passando por isso, pra vocês darem os conselhos pessoais de vocês pra quem tá sofrendo com isso agora. Anota aqui, anota aqui, leva pro coração esses conselhos e aqui, olha pra mim, passa, viu? Passa, parece que não vai passar, que tá doendo tanto que não vai passar, mas passa. Vou começar com o Vini Nine. Beijo, Vini. Se não corresponde, não é pra você. Quando for, vai corresponder e dá certo. Então, não desista do amor. É bem assim, quando a gente tá com amor não correspondido, eu não sei porquê, a gente cisma que é aquela pessoa que é pra gente, que a gente viveu um lance mais especial com aquela pessoa, que o que eu tô vivendo agora nunca aconteceu antes, que aquela pessoa é incrível, maravilhosa, mas não é. Parece que é. Parece que aquela pessoa é pessoa certa, mas não é. A gente, né? Se eu tô mostrando a carinha de vocês e o nome de vocês, porque assim, eu achei os conselhos tão bons, tão reais, que eu quis que vocês aparecessem aqui também. A próxima é da Shai. Beijo, Shai. Ame-se. Só assim serás correspondido. Tem conselho mais real do que esse? Cara, quando a gente não se gosta, quando a gente tá se achando um bosta, quando a gente tá tudo horrível, é muito mais difícil das pessoas gostarem da gente. Aí, tá, mas uma vez eu tava me achando horrível e tava numa fase muito ruim da minha vida, e uma menina, um cara se apaixonou por mim. Acontece, mas assim, é muito mais raro. Quando a gente tá com amor próprio em dia, facilita, porque tu, né? Tu emana que tu é uma pessoa que se ama, tu emana amor pra ti, tu chama mais. Próxima. Não romantize o que te rasga o peito. Entre aspas. Eu amei. Bonito, hein? Vou levar pro Luvinho essa frase, Luvinho. Vocês já baixaram o Luvinho, meu aplicativo, agora ele tem uma funcionalidade nova, que é de frases diárias. Então, assim, tem uma frase legal todo dia. Todo dia tu recebe uma frase legal aí no teu celular. É grátis. Só baixar. Vou deixar o link aqui na descrição. Próxima é da Michelle. Não leve tanto para o lado pessoal. São só momentos e interesses diferentes. Eu amo, Michelle. Eu amo essa teoria, essa visão. Olha só. Talvez tu já tenha passado por alguma coisa assim na tua vida. De tu gostar de alguém e aí passa uns anos, anos depois, a pessoa aparece tipo assim... Não que ela esteja gostando de ti, super apaixonada, interessada, mas assim... Ela tá mais propensa a gostar de ti depois. E tipo assim, rola um desencontro. Eu acredito muito nisso. Não acredito naquele lance de alma gêmea, que existe uma pessoa ideal pra você e aquele encontro de alma. Não acredito. Acredito que é tudo isso aqui que a Michelle falou. É lance de momento. Tu tá passando por aquela fase que tu tá solteiro, terminou o relacionamento, sei lá o quê. A pessoa também, ou então por uma fase de carência, ou então por uma fase... Enfim. Ai, eu amei a Ana. Olha a Ana. Manda assim... E a Ana voltou um... Ai, eu amo vocês, gente. Sério. O próximo é do Vitor. Vira as costas pra essa pessoa. Manda tomar no... Na sua cabeça. E chora, que depois falo. Perfeito. Completo. Ó, chorar... Manda a merda na tua cabeça. Porque assim, não tem coisa melhor do que tu tocar o foda-se pra pessoa. Tipo... Quer saber? Vai pra merda. Ah, e a diquinha ali do chora é perfeita. Eu sou muito adepta dessa dica. Sabe por quê? O choro, o lance da lágrima e tal, não tá ligado às emoções à toa, cara. Realmente, tipo assim, zera um negócio, sabe? Então se tu pegar pra chorar, no dia seguinte ninguém precisa saber, não precisa falar pra ninguém e dá um alívio. Nossa, tão bom. A gente às vezes nem lembra que chorou horrores. A próxima é da Luísa. Deve ser a Luísa, adorei. Tá carioca, Luísa. Não vale a pena ficar insistindo. Você é uma pessoa incrível e merece um amor recíproco. É sempre assim. Independente de Tata. Tata, não, eu não sou uma pessoa incrível. Sim, você é uma pessoa incrível. Todo mundo merece um amor recíproco. Tata, meu, ele não merece, Tata. Ui, Tata, não conheceu ele. Não, ele não merece. Tata, todo mundo merece um amor recíproco. Alexandre. Não, Alex, Alex. Eu vou inventando o nome de vocês, porque vocês têm uns arroba assim. Ó, Alex, eu acho que é Alex. Tenta sair dessa e se ocupar com coisa que gosta, como hobbies, assim. Perfeito. O que vai adiantar tu ficar meses? Porque a gente passa meses, quando a gente tá apaixonado por uma pessoa e a pessoa não retribui, eu não sei o que acontece, cara. Não sei o que acontece. Às vezes a pessoa retribui em dois meses, passa. Passa e tu pensa, nossa, que viagem, nada a ver. O que que nunca aconteceu isso? Aí, quando não dá, parece que tu fica anos, é bizarro. A média, né, mais ou menos, da paixão dura três anos. Então, tu vai passar três anos da tua vida só fazendo coisa ruim? Só triste, sofrendo pela pessoa? Não, né? Pelo menos vai praticar teus hobbies, ocupar a cabeça. O próximo. Pura MC. Pô, que massa ele tá com o mic na mão. Será que ele faz umas músicas? Gostei. Será que ele é rapper? É. Tu faz o quê, Pura? Conta aí pra nós. Não ver mais nada sobre... Ai, muito bom. Sobre a pessoa. Tirar da vida por completo e focar nos seus objetivos de vida. Uou, muito bom. É isso mesmo, cara. A parte mais difícil é isso, né? É tu tomar a decisão de, tipo assim... Chega, eu não aguento mais. Eu não tô com essa pessoa, ela não tô com vontade de mim. E tirar ela da tua vida. Mas isso é decisão? Tá dando a mudar, eu já tenho que decidir. Mas tu pode decidir e não dar certo. Tentar e falhar. Mas desde que tu esteja decidindo tirar a pessoa da tua vida, já é um ótimo começo. Às vezes a gente decide ficar naquela, né? Às vezes tu decide ficar ali três anos apaixonada pela pessoa que não gosta de ti, ou apaixonada. Eu tô com pura. É isso aí. Tirar da vida por completo e focar nos seus objetivos. Principalmente focar nos seus objetivos. Próxima. É o drop. O nome dele com certeza não é esse, né? Se ame. Porque pessoas muitas vezes são passageiras. A gente não. Então foque no seu bem-estar. Ai, que lindo isso. Nossa, eu amei. Se tu for acelerar a tua vida assim, ó... Vai passar uma galera pela tua vida. Infelizmente até as pessoas que a gente mais ama vai passar pela nossa vida, entendeu? Dificilmente elas vão estar com a gente assim até o finalzinho mesmo. E tu ali, ó... Firme e forte. Tu e teu coração. Tu e teus sentimentos. E aí, vai fazer o quê? Muito massa. A próxima é da Aisha. Nossa, Aisha, que nome lindo. Que nome diferente. Aisha. Aisha Vila Nova. É árabe? Aisha. Nossa, eu amei. Nossa, eu amei. Eu colocaria o nome da minha filha de tão lindo que eu achei. Aisha. Ela falou, o tempo é o melhor remédio pra isso. Mas até então, tente pensar em coisas que ele e ela faz e não te agrada. Ai, eu já dei essa dica uma vez no vídeo. E é perfeita, cara. Se a gente focar nas qualidades, ainda mais quando a gente tá apaixonada, a gente só vê qualidade. A pessoa é terrível. É mal-humorada, é idiota contigo, é feia, é feio. Mas a gente não vê, né? É verdade. A gente acha a pessoa, meu Deus, incrível. Por isso que quando acaba a paixão, tu pensa, você é que eu gostava da minha filha, mas... Meu Deus. Então assim, focar nos defeitos é muito bom. A próxima é do Alva Anel. E aí, cara, tamo na merda junto, vamos chorar junto aqui. Vai, me fala dele. Ai, tem melhor conselho do que esse? Tipo assim, tu te igualar a pessoa e dizer, também tô na merda, tamo junto, vamos lá. Vai, me fala dele. Ó, o Arroba do Alva Anel tá aqui. Se vocês tiverem me desabafar com ele, chama lá. Vai encher a DM. Ai, gente, tipo, tô bem, desabafando aí, cara, eu também tô nessa, hein? Já fez uma amizade. A próxima é da Esté. Se ame, se priorize, faça uma boa hidratação, cuide de você e toma um bom vinho, desfrutando com a sua companhia. Não precisa tomar um bom vinho, se tu não tomar vinho, se hidrata o cabelo, se tu não hidrata teu cabelo. Mas pega um momento e faz o teu momento. Ah, eu sou um gurizão que eu gosto de jogar e paipar. Nota a luzinha conchegante no teu quarto, faz aquele esqueminha, vai jogar de boa. Ai, eu, na verdade, fico até com vontade de beber vinho, só dá pra falar. Só não vai fazer esse momento e ficar pensando na pessoa, né? Tomando um vinho, não vai ter a pessoa. A próxima é a Anne. Quando você sente o verdadeiro amor próprio, nenhum outro tipo de amor te abala. É difícil, né, gente, irá nesse nível, né? Ah, é assim, é uma vida em busca disso. Eu concordo plenamente com ela, acho que assim, é a meta. Mas tu não chegou lá, tá tudo certo. Cara, então a coisa é que eu priorizo na minha vida, juro pra vocês, é o meu amor próprio. Sempre, sempre, tô sempre cuidando de tudo em relação a me priorizar. Mas assim, é uma meta, sabe? Eu não consegui chegar lá ainda, do tipo... É muito difícil. É bem difícil. A próxima é do U Holandês. Corresponda. É isso. Se a pessoa não gosta de ti, vai fazer o quê? Vai corresponder, não vai gostar dela. Eu amei. Conselho super simples, tem uma palavra. A próxima, blogueirices. É melhor uma realidade do que uma ilusão? É verdade. Em relação ao amor, é verdade. Viver ilusão amorosa é a pior coisa do mundo, gente, sério. Tem algumas áreas que é legal, tu viveu umas ilusões, tipo assim, sei lá. Sonhar com uma coisa muito grandiosa. É ótimo, isso te impulsiona, faz tu ter chance de alcançar as coisas. Eu tenho vídeo da Lei da Atração que falo bastante sobre esse card. Agora, em relação ao amor, né? Em relação ao amor, ilusão é ilusão. Eu amei, blogueirices. Nathalie Cunha, você realmente ama essa pessoa ou a expectativa que criou sobre ela? Três palmas, ela merece. Ela merece. Eu tenho vídeo muito legal que eu falo sobre isso, card. Porque, cara, às vezes não é a pessoa que a gente ama. Definitivamente não é. É todas as expectativas que a gente queria sobre aquela pessoa. Todas as coisas que faltaram na nossa vida, que a gente quer suprir em alguém. E a gente meio que idealiza tudo aquilo naquela pessoa. E aí tu acaba exigindo coisas dela. Tipo, ai, tem aquelas coisas que eu preciso. Só aquela pessoa tem. E não tem, tá ligado? Nem tem. Tu só idealizou aquilo nessa pessoa. Pelo amor de Deus, que conselho perfeito. Ela conseguiu escrever isso em três linhas. Pelo amor de Deus, Nathalie. Arrasou. Nathalie Cunha, nós. Nathalie Santos, existem sete milhões de pessoas nesse mundo. Sempre vai ter alguém que goste e alguém que não goste. Cara, é muito isso. E não só com relacionamento, com amizade também. Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Tu vai fazer o quê? Tu vai viver em função das pessoas, todo mundo gostar? Tu não vai gostar. Larissa, não mude seu jeito só na tentativa de impressionar a pessoa. Tirando isso, tá tudo certo. É bem isso, Larissa. Tem um vídeo sobre isso também, muito legal, vou botar no canal de aqui, desculpa, tô deixando você de vídeo. Quando a gente fica tentando mudar quem a gente é, mudar o jeito de se vestir, mudar gosto musical, mudar o lugar que gosta de frequentar, pode outra pessoa, pior, né? Por causa de outra pessoa. Gabi Souza, supera, né? Também sofro disso, mas não tem o que fazer, KKK, só aceitar. Eu sempre falo, né? Falava muito, muito nos vídeos por aqui, que o primeiro passo, a primeira coisa pra tu resolver qualquer problema da tua vida amorosa, qualquer, qualquer, não importa, é tu assumir que tu tá com aquele problema. Porque às vezes, a gente foi ensinado assim, que tipo, ah, a vida amorosa é uma coisa paralela, entendeu? Tu tem que lutar pelo teu trabalho, quando tu está esperando, né? E a vida amorosa, ela é paralelo, até a família ali, o rolê com a família, a gente deixa uma coisa meio paralela também. E aí, às vezes, a gente acaba não tratando isso como um problema mesmo. E assim, a partir do momento que tu aceita, eu estou com problema, eu estou com problema gravíssimo, tá fazendo nada com uma pessoa que não gosta de mim. É, facilita. Ah, tudo superar o negócio. A próxima é do Joãozinho. Nossa, que arroba perfeito. O cara tem um arroba Joãozinho. Olha, imagina quantos Joãos existem no mundo pra ele, teu arroba Joãozinho. Guarde no coração como um capítulo importante da sua vida e siga em frente. Piu, perfeito. É isso, né? Também a gente não pode pegar e fingir que nada aconteceu, fingir que aquela pessoa não foi nada, fingir que não estava apaixonada, que não gostava. Gostava, sim. Me apaixonei, sim. Não entendo por que estava apaixonado, não, e vou guardar isso. É experiência, é aprendizado. Pavão, Ramon. Não compre buquê de rosas e presentes parcelados em cinco vezes. Vai se arrepender por quase meio ano. Amiga! Fica aí a dica, viu? Esses dias eu gravei um vídeo sobre isso, card, né? Verdade. E eu falei, não dê presente caro quando tá ali nos trâmites da conquista e coisa e tal, cara. Vai se arrepender, vai se arrepender sim. Guarda essa dica da pavan, Ramon. Cassiele. Tenta seguir a vida, bloquear ela nas redes sociais e aprender a se amar. Mas vê que aquilo foi o melhor. Tudo que acontece pra gente foi o melhor que tinha pra acontecer naquela hora. Sabe, a gente dá sempre o nosso melhor. Às vezes a gente pode olhar e pensar, não, eu não dei o meu melhor. Naquele momento, tu ter ligado, se declarado, ter falado, tu ter brigado, tu ter... Era o teu melhor. E aí, se pô, acabou, não tenho que chorar. Ah, Smart Tony. Eu nunca sei falar teu nome, meu amor. Ela sempre comenta nas minhas coisas. Amo, sério. Amo, amo. E olha o conselho. O amor correspondido vem de dentro de nós mesmos. De fora, é só um adicional. Durma com essa. Gostoso pensar assim, né? Tipo, meu amor tá aqui. Meu amor sou eu. O que vim vai agregar. Ai, o conselho da Kel é perfeito. Só pra gente fechar esse vídeo, Z1, que eu amei fazer. Foge, amiga. Gente, se vocês gostarem de mais vídeos como esse, por favor, deixa nos comentários. Manda pra mim, pras amigas que estão sofrendo de amor. Foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau. Tchau.